Rio Verde das Abóboras, como surgiu esse apelido? Mas antes, deixe o seu like, compartilhe e ajude a nossa programação a continuar a crescer. Turma boa, após o Brasil vencer a Guerra do Paraguai, a mais sangrenta da história da América do Sul, e ao retornar do campo de batalha cerca de 3 mil combatentes, que pararam na nossa região, Rio Verde, para descansar. Como não havia comida para todos, o grupo aproveitou a quantidade de abóboras que estava ali naquela região para matar a sua fome. Com isso, os soldados denominavam o lugar como Arraial das Abóboras, e passou a ser uma denominação do lugar, uma característica que marcou a região. O nome surgiu em 1870, e de lá para cá, ao mencionar o nome de Rio Verde, sempre vem a famosa pergunta, é Rio Verde das Abóboras? Na região do Monte Vidiu, a famosa colônia dos americanos, eles plantam cabotiá, abóbora nordestina, que são enviadas às mais diversas regiões consumidoras do nosso Brasil. Algumas regiões aqui do nosso país conhecem a nossa abóbora como gerimum. Nutritivo e com poucas calorias. Olha só, 100 gramas de abóbora cabotiá cozida tem apenas 48 calorias. Além de ser rica em vitaminas A e C, possui fibras, potássio e magnésio, cálcio e vitamina E, ferro, vitaminas B1, B3, B5 e B6. É famosa por ser um alimento benéfico à visão e uma grande aliada da pele por ser rica em alimento muito nutritivo e de baixa caloria. Uma porção de 100 gramas de abóbora refogada, do tipo moranga, por exemplo, possui apenas 29 calorias. Por isso, pode substituir fontes mais calóricas de carboidrato, ajudando na perda de peso. Pode ser rica em potássio, a abóbora também ajuda a regular a pressão arterial, aumenta a imunidade do corpo. E pode ser rica em abóbora, ajuda a prevenir o câncer. E aí, turma boa, conhecia essa história da nossa cidade e a riqueza nutricional que os combatentes do Paraguai aqui saborearam? Talvez foi isso que deu substância para o exército brasileiro naquela guerra. Trocando em outros, Bruno Marques.